O que é isso? É tão difícil quando eu deito só e não sei como agir As coisas que a gente automatizou não parecem mais vir com precisão E eu parei de insistir Desculpe então Você merece o mundo Eu talvez não Armários e gavetas sem nada Nasceu pra guardar É tão estranho como as coisas mudam sem avisar Se é tão difícil me tirar de casa eu não sei Mas prefiro assim E os dialetos que a gente inventou Não parecem mais vir com precisão E eu parei de insistir Desculpe então Você merece o mundo Eu talvez não E se o tempo nos fizer melhor Só vamos Juntos sem nos diminuir Colados nos comunicar Do jeito que a gente sempre fez Em algum momento Se esqueceu De fazer Do jeito que a gente sempre fez Do jeito que a gente sempre fez Se esqueceu Do jeito que a gente sempre fez